Vou desenhar meu destino com pó da estrada Sou alegria Vou construir meu reinado no peito dos homens E governar com decretos de felicidade Minha viola é princesa e vai reinar com certeza Nesta folia Em noite de festa dobram sino anunciando Alegria, alegria Em noite de festa dobram sino anunciando Alegria, alegria Até o dia arraiar Até o dia arraiar Vou derrubar ditadores com seus valores E plantar em seu lugar a semente da fé Minha viola metralha e corta feito navalha Sou um guerreiro Vou desvendar os mistérios desta caminhada E deixar uma saudade em cada coração Minha viola conquista os amores que eu sonhei Sou companheiro Em noite de festa dobram sino anunciando Alegria, alegria Alegria, alegria Em noite de festa dobram sino anunciando Alegria, alegria Até o dia arraiar Até o dia arraiar Até o dia arraiar Em noite de festa dobram sino anunciando Alegria, alegria Alegria, alegria Em noite de festa dobram sino anunciando Alegria, alegria Alegria, alegria Até o dia arraiar Até o dia arraiar Em noite de festa dobram sino anunciando Alegria, alegria Alegria, alegria Até o dia arraiar Em noite de festa dobram sino anunciando Alegria, alegria Alegria, alegria Até o dia arraiar Até o dia arraiar Até o dia arraiar Até o dia arraiar Até o dia arraiar